Maria José que mandou esse chapéu aqui maravilhoso pra nós Muito obrigado de coração, mas não é pra senhora assistir esse programa, meu Deus Porque esse programa, Chico Loucaido, é feito pra ninguém assistir, meu Deus É verdade, é feito pro pessoal não assistir, mas o pessoal que tá assistindo, tá mandando e-mail Agora é o seguinte, você que tá por acaso assistindo, manda e-mail pra cá, né Falando que não é legal o programa, tá bom? O programa tá sendo assistido, mas a gente não entende nada de futebol Ou você entende alguma coisa de futebol? Na verdade, eu até fui, eu até joguei quando eu era criança Jogava no... Meu Deus! Na pontinha lá Meu futebol é uma coisa que, na natureza da pessoa, né Logicamente eu dizia, eu fiz um negocinho mais diferente, entendeu? Não, rapaz, né Agora, ah, você vai debater, você vai discutir Ah, Corinthians jogou, São Paulo jogou, o Santos jogou E daí? E daí? Meu Deus! Deixa eu rolar, filho! Vamos tomar um negócio mais tarde, bigode? Multimídia Lá no baixo do bigode Peraí, 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 peraí Multimídia Você vai fazer o quê? Falando o quê? Na multimídia Pra fora, pra fora Multimídia Não, não, pra patrocínio não Pra fora, pra patrocínio não Aqui não, Xexão Não vem falar de patrocínio não A gente não quer não Aqui não Aqui não faz anúncio, não é mesmo o Chico Locardo? Meu Deus! Agora eu falo pra você, meu amigo Se o programa é feito pra não ter anúncio, as pessoas querem anunciar Estão ligando aqui direto pra anunciar com a gente Aqui não aceitamos anúncio Vai anunciar com a Adriana Beazzoli, Silô Moreno Leandro Raspano, que tá começando agora O Cristiano Pedro Aqui não, aqui a gente não aceita E eu fico chateado Quem deixou o Duca entrar no estúdio? Pra falar de multimídia Todo mundo sabe que multimídia é TV a cabo Que vende Nem de pacote de TV, eu não sei TV e internet, TV e internet É tudo a mesma coisa Mas não se faz anúncio aqui Tô no microfone do Duca aí Só tem dois Agora... É que tomaram o microfone da... Multimídia Multimídia não Multimídia Pra fora, pra fora Pra fora Pra fora, dá licença Rapaz Olha aqui Já que, já que eu tô tentando Reabelece esse texto aqui Reabelece esse texto Não sei nem que isso Rapaz, vamos fazer o seguinte Vamos, gente Vamos lá Pera aí Eu vou chamar o comercial no PIC Certo? Daqui a pouquinho a gente volta Porque tem muito, eu tenho e-mail Tem piada do Mazaropi Tem matéria E tem o... 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 Daqui a pouquinho a gente volta pra você Tá certo? Um abraço Daqui a pouquinho a gente volta Por favor, saia daí Ah no O... 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 O Amém.